Música Ele está a curar todo o ano Mesmo assim ele nos acha chato e não compreendem os seus planos Ele repassa o conhecimento e interage a todo momento Aprende-se e na de um olho pra ele ser mais amado O pessoal ensina ajuda e trabalha com o amor Vem com ti, orgulho, te anima e dá o amor E és desvalorizado, segregado E por vezes é considerável o cantor Professor, fica aqui em homenagem Aqui a tua boa dedicação Ele é o meu coração Ele é o meu coração Ele repassa o conhecimento com o amor Ele é o meu coração Professor Para mim Abre-se o que há do professor Ademir, homenagem, música Saúda a todos os professores Ademir, homenagem, música Abre-se a estudar Abre-se a estudar Abre-se a estudar Amor Abre-se a estudar Abre-se Existência O que é isso?